Esta aula está sujeita à licença Creative Commons BY-NCSA, autor Andrés Pfenig, Departamento de Engenharia e Química, Universidade de Leia de Bélgica, isenção de responsabilidade se aplica. Bom dia a todos, nós vamos continuar a nossa aula sobre operações unitárias com uso de energia térmica. Nós ainda estamos na sessão introdutória e hoje vamos falar sobre exemplos e falar um pouco sobre intensificação de processos, que é um tema bastante novo na área de engenharia química. Quais os exemplos que nós vamos ver hoje? Nós vamos avaliar hoje diversos exemplos onde são usados operações unitárias com uso de energia térmica. Nós aprendemos na aula passada que para fazer uma separação, nós geramos um sistema com duas fases. Sendo assim, faz sentido para nós classificar as operações unitárias de acordo com as fases que estão em contato. Entre as duas fases, nós temos uma fase que pode ser sólida, líquido e gasoso, e a segunda fase que nós estávamos falando pode ser sólido, líquido ou gasoso também. Agora nós vamos analisar essas matrizes de combinações possíveis, e nós vamos analisar só uma parte dessa matriz, porque a outra parte da matriz é simétrica. Primeiro, nós vamos analisar duas fases sólidas, que para nós, onde a gente vai trabalhar com separações térmicas, não faz muito sentido para nós, porque ambas as fases estão no mesmo estado. Porque a transferência de massa é muito lenta quando as duas fases são sólidas, então a gente não vê aplicações de operações unitárias com uso de energia térmica quando as duas fases são sólidas. O próximo exemplo que nós temos é uma fase líquida e uma fase sólida. Nesse exemplo, nós temos a operação unitária de cristalização, que pode ser em solução ou por cristalização por fusão. E como exemplo prático, industrial, nós temos a cristalização da sacarose, também conhecida como nosso açúcar de mesa, que pode vir tanto da beterraba quanto da cana-de-açúcar. A cristalização é obtida através da evaporação do solvente, no caso a água, e no caso essa água vai evaporando até que chegue uma concentração e começam a aparecer os cristais. Outra opção também é evaporação com redução da temperatura, que também vai fazer aparecer esses cristais. O açúcar é obtido através desse processo em sólidos com alta concentração, mesmo usando muitas vezes só um estágio de separação. É possível ainda redissolver esse açúcar obtido nessa primeira cristalização e fazer uma nova cristalização obtendo um açúcar refinado com extrema pureza. Outro exemplo é a produção de wafers, de bolachas de silício, que é usado na parte de eletrônica, onde a cristalização é usada para se obter esse silício de alta pureza. Uma alternativa para o processo de cristalização é usar o processo de adsorção, cujo efeito reverso é chamado de dessorção. A dissorção quer dizer que nós temos um sólido, e na superfície desses sólidos os componentes vão se depositar. E assim serão removidos da fase líquida, onde estão dissolvidos. Um exemplo muito comum na purificação na água, nos filtros de purificação doméstico nós temos, na maioria das vezes, carvão ativado, que tem uma grande superfície onde os compostos que estão na água, como impurezas e bactérias, são retidos nesse filtro de carvão ativado. E a dissorção é o processo inverso, onde nós pegamos esses sólidos que ficaram na superfície, essas substâncias que ficaram na superfície dos sólidos, e dissolvemos e removemos ela do nosso sólido inicial que os retiveram. Outra opção é a extração de sólido líquido, que é um processo comum. Temos como exemplo o café, onde o café está retido dentro do pó, e com água quente nós removemos o café do pó, e fizemos a solução e tomamos ela. Falando ainda na dissorção, temos que considerar que a área disponível para absorver, para reter partículas da solução líquida para o material adsorvente, que é o sólido, não é só a superfície externa, mas sim todos os poros internos. Então, nós temos que ter uma partícula cheia de muitos poros e uma área superficial externa e interna muito grande. A dissorção em si está relacionada com esse adsorvente que nós adicionamos, enquanto que a cristalização e a extração por sólido está relacionada a uma transferência de fase no líquido e o sólido. A extração sólido líquido é importante não só para extrair café, mas na área farmacêutica é importante para extrair princípios ativos de plantas e conseguir trazê-lo em elevada concentração para a fase líquida. O próximo exemplo é quando as duas fases são líquidas, e nesse exemplo nós temos a extração líquido-líquido, onde nós adicionamos um solvente extra, e esse solvente extra faz com que um dos componentes que está em uma das fases seja dissolvido nesse solvente extra que nós adicionamos. Como exemplo, nós temos também a indústria farmacêutica, onde nós temos micro-organismos que produziram substâncias líquidas, e nós queremos adicionar o solvente para remover essas substâncias dessa fase. Claro que eu também posso usar a extração líquido-líquido na extração de processos químicos normais, na produção de combustíveis, na produção de alimentos, onde nós, como exemplo, temos, por exemplo, casca de laranja, óleo de casca de laranja, onde nós temos uma fração. Por exemplo, uma das fases desse óleo pode ser de aromáticos, que eu posso querer usar em um tipo de bebida, com sabor, com gosto de laranja, e outra parte dessa fase de óleo pode ser alguma coisa que eu queira usar, por exemplo, em tintas. Então, com a extração líquido-líquido, eu consigo separar essas duas partes. Em seguida, nós temos contato de fase de gás e sólido, onde aparece de novo a dissorção, que não é só quando temos envolvido fase líquida e sólida, mas também com fase gasosa e sólida. Temos a dissorção e a dissorção, que é o processo contrário, e como exemplo, nós temos, por exemplo, a limpeza de gases, que tem algum composto que não é do nosso interesse, e nós colocamos um adsorvente, um sólido, que vai remover, e esse composto de interesse vai ficar na superfície desse sólido. Então, pode ser usado em cromatografia gasosa, onde um componente fica na superfície do sólido, do adsorvente, e depois é dessorvido. Um outro exemplo é que usa o frio. Então, nós temos sublimação e dessublimação, e um dos exemplos é secagem a frio de comidas ou liofilização de bactérias. E esse processo quer dizer que você se tem um líquido numa fase sólida e se faz a evaporação desse líquido com o frio sem passar pela fase líquida. Ou seja, o sólido na fase líquida vai para a fase gasosa sem passar pela fase líquida. Essa é uma opção de remover água do material sem necessariamente fazer ele passar pela fase líquida. E, por fim, chegamos na operação unitária de separação mais comum, mais usada em engenharia de processos, que é a destilação e a retificação. A diferença entre os dois nós vamos ver nas próximas aulas, que vamos falar sobre destilação. A destilação é muito usada na separação do petróleo, no processamento de combustíveis, separar do petróleo gasolina, diesel e outras frações. Na parte alimentícia, que separa o conhaque do vinho correspondente. Frisando novamente que a destilação é o processo de separação mais usado nas indústrias químicas e indústrias de processo em geral. Temos também aqui a separação por adsorção e dessorção. Para separar gases e líquidos, temos que ter cuidado. Para separar gases e líquidos, temos a operação de absorção e dessorção. Nós temos que ter um cuidado, porque o termo absorção é muito parecido com adsorção, e são operações diferentes. A adsorção com D é sempre a deposição sobre um sólido, e a absorção com B é sobre um líquido. Então, na absorção, uma substância é absorvida para o interior da fase líquida, e dessorção, quando um composto que está dissolvido já no líquido, no seio de uma fase líquida, é removido e passa para a fase de vapor. Aqui, às vezes, acontece uma confusão com o termo dessorção, eles têm mesmo a dessorção usada na adsorção, enquanto a dessorção da absorção tem o mesmo nome, mas são coisas bem diferentes, porque a dessorção da adsorção envolve a fase sólida. Como o termo adsorção e a absorção são muito parecidos no falar, às vezes as pessoas se confundem, mas geralmente estão em contextos bem diferentes. Então, é fácil de diferenciar um do outro. A absorção é usada para purificar gases, Então, se coloca, se joga água no gás através de um spray, por exemplo, e esses compostos tóxicos que a gente quer remover, acabam sendo absorvidos nesse spray de água, e o gás acaba sendo limpo nesses compostos nos quais a gente resolve, quer remover. Nós chamamos isso de lavagem de gases, e a dissorção, muitas vezes chamada de stripping ou empobrecimento, é quando o nosso componente está na fase líquida, nós borbulhamos ar dentro dessa fase líquida, e esse componente que nós queremos remover da fase líquida acaba sendo transferido para a fase gás e dessorvendo esse composto da fase líquida. E a última fase envolvida é quando nós temos dois gases, e nesse caso os gases se misturam de uma forma que nós não conseguimos fazer uma outra fase, e não podemos usar operações unitárias com princípios térmicos para fazer a separação dos mesmos. Só em condições supercríticas pode surgir uma segunda fase, onde nesse sentido é possível fazer uma separação desses dois componentes. Mas isso em condições tão extremas que é difícil de nós termos esse tipo de processo industrialmente. Então, a separação de dois gases geralmente não são usadas em operações unitárias com princípios térmicos. Então, nessa planilha, nessa tabela, nós conseguimos ter uma visão geral sobre os processos existentes, e na prática nós não temos muito mais do que esses na indústria de verdade. Nós vamos ver algum desses processos e ver que as bases teóricas de alguns deles são mais ou menos as mesmas, mais ou menos parecidas. Os que nós vamos ver são os mais relevantes para nós, que é a destilação, extração líquido-líquido e alguma coisa de adsorção-dessorção. Existem também outros tipos de separação envolvidos, mas elas são tópicos um pouco mais avançados. Nessa aula, nós vamos ver alguma coisa básica e entendimentos fundamentais sobre diferentes aspectos, como lidar com eles e como nós fazer um projeto de um sistema de separação. Um que é bem importante são os métodos gráficos. Bom, às vezes as pessoas pensam, bom, eu tenho minha simulação, eu tenho meu computador e com isso eu posso resolver qualquer problema. De certa forma, isso está certo, isso mesmo. Mas os métodos gráficos são importantes para se ter uma visão geral e o que acontece com o nosso sistema de separação quando se mexe em algumas variáveis. Por exemplo, no caso de uma coluna de destilação, se eu quiser mexer na razão de refluxo, eu posso lá fazer uma simulação e ver o resultado. Agora, se eu tiver o gráfico na minha frente, o entendimento físico, o que está acontecendo naquele gráfico, é também possível entender de uma maneira bem geral como as variáveis, como a razão de refluxo vai influenciar no meu processo. Isso é uma coisa interessante dos métodos gráficos que eles te ajudam a ter uma visão mental de o que está acontecendo no teu processo de separação. Geralmente o pessoal com mais experiência na indústria faz um diagrama de equilíbrio de um processo e consegue ver através desse diagrama de equilíbrio se a separação vai ser fácil de ser obtida naquelas condições ou não. E muitas vezes os processos de separação são projetados, baseados puramente nos métodos gráficos. Os métodos gráficos que usam condições bastante ideais baseados em equações, em considerações simplificadas, que existem equilíbrio, que o equilíbrio é atingido em todos os estágios. E isso são, digamos, condições extremas, não acontece na verdade, mas com isso nós conseguimos chegar em equações analíticas que podem ser tanto resolvidas no computador e até mesmo em calculadoras. E com isso é possível desenvolver, calcular o número de estágios de equilíbrio que vai ser necessário para atingir determinada separação de determinados componentes. Esses métodos analíticos são usados para se dar uma primeira ideia de quão difícil é uma separação. Eles não são tão exatos quanto os métodos gráficos, mas eles são bem mais rápidos de se obter por ter equações simplificadas. Depois, baseado nesses dois primeiros, nós veremos uma representação mais geral dos processos de separação por estágios, e essa representação vai ajudar a entender melhor o funcionamento de separação de estágios para misturas em geral. Veremos também depois as diferenças entre separações em modo contínuo e operações de separação operando na forma de batelada. Isso quer dizer que você enche o equipamento, faz a separação, esvazia parcialmente ele, remove os componentes, depois enche de novo esse equipamento com as misturas que você quer separar e repete o processo novamente. Já em processos contínuos, parte-se do princípio que a alimentação é contínua no equipamento e que as correntes de saída das duas frações que estão sendo separadas são contínuas. Parte-se do princípio também que se está trabalhando em estado estacionário. Nada muda em função do tempo e só a separação está ocorrendo. Também serão apresentados equipamentos típicos, como eles funcionam. Eles funcionam internamente e como eles operam em meio industrial. Veremos aqui todos aqueles processos que eu comentei anteriormente, a absorção, a dissorção e todos os outros. E teremos alguns processos específicos que nós veremos em tópicos mais avançados. Bem, considerando os tópicos já avançados, eu gostaria de mostrar para vocês essa lâmina, onde nós vamos entender um pouquinho o seu gráfico obtido da literatura. Então, a gente tem um dos eixos a aplicação técnica do processo de separação, se já está maduro a nível de produção industrial ou está sendo recém estudado como uma pequena primeira aplicação. Outro eixo nós temos sobre a maturidade do processo, se ele tecnicamente é só uma invenção somente previamente concebida ou se ele já está em uma fase de aplicação no processo industrial, modelado matematicamente de forma a ser considerado um processo já bastante consolidado e otimizado. O que está à esquerda dessa linha quer dizer que ainda é necessário realizar uma série de experimentos para levantar dados para fazer o projeto do equipamento. Aqui também não se tem modelos validados que descrevem o que está acontecendo no processo do equipamento. E quando você está trabalhando na área direita de processos otimizados, em partes do princípio já se tem todos os processos bem descritos por forma de equações. Esses processos ajudam a caracterizar bem o que está ocorrendo no processo. Processos clássicos de separação são os mais consolidados e usados na indústria. Nós já conhecemos bem a descrição matemática deles e são usados para produção em grande escala. Nós temos aqui na linha mais central separações reativas e bio-reações com separação. O que eles são na verdade? Nós temos duas coisas colocadas dentro do mesmo equipamento. Reações e separações ocorrendo simultaneamente no mesmo pedaço, no mesmo equipamento. Essas combinações são feitas por diversas razões. No caso das separações reativas, por exemplo, destilação reativa, o fato de ter uma reação no mesmo equipamento pode promover a separação, porque um dos componentes, um dos componentes, um dos produtos que está sendo produzido acaba tendo uma volatilidade diferente e vai melhorar a separação no final, no caso da destilação, por exemplo. Pode ter uma diferença de solubilidade nesse produto que está sendo gerado pela reação, também que vai melhorar a separação em si. Isso acaba aumentando a força motriz e melhorando a transferência de massa e o processo de separação em si. É possível ter o contrário, né? A separação ajuda a melhorar as taxas de reação. O produto da reação que está sendo produzido de certa forma tende a reduzir a taxa de reação à medida que ele é produzido. Se colocar um sistema de separação, de remoção desse produto, é possível aumentar a taxa de reação em si. Assim sendo, a separação e a reação pode melhorar uma a outra e assim pode ser interessante para nós colocarmos ambas juntas. Nós denominamos de engenharia química intensificação de processo quando duas etapas, dois equipamentos que eram para ser separados são colocados para fazer as tarefas juntas. Pode ser feito com reações normais, né? Da indústria química que usam catalisadores ou se é usado biorreações também, que é o caso mais aqui embaixo. Tem micro-organismos ou enzimas que vão... Enzimas são biocatalisadores que vão trabalhar dessa forma em conjunto com as separações para melhorar uma a outra. Para finalizar, vamos ver o que nós vimos nessa aula, né? São os primeiros tipos de separações de operações unitárias, separações que usam princípios térmicos, né? Que é destilação, extração, absorção. Vão ser tratadas nas aulas mais básicas. Também foi mostrado que a combinação de processos com reações acabam intensificando o processo e obtendo melhores rendimentos, né? Finalizamos a aula agora. Espero vê-los na próxima aula. E aí D aí E aí E aí E aí Obrigado.